Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Tô gravando aqui no dia 15 de agosto, mas eu acho que vai estar disponível no dia 16. Vamos ver. Enfim, temos aí um apanhado das últimas semanas, depois de alguns meses. Eu tô aí na correria com a campanha do Lambo, que inclusive, vou convidar vocês, quem não conhece, é o meu sétimo quadrinho, é um quadrinho pra família inteira, pra todo mundo que gosta de cachorro. Uma história incrível, então não perca, colabore, entre aí no catarse.me barra lambo.hq, tá aqui embaixo. Vou convidar vocês aí, quando acabar o vídeo, a assistir o clipe também, pra vocês participarem. E a gente vai falar de muita coisa, pessoal, né? Quanta coisa tem acontecido aí, em todas as áreas que eu geralmente gosto de falar, tecnologia, a questão UFO, alienígena, OVNI, enfim, a questão de pandemias e o que vem pela frente, geopolítica também, então não perca. Tem muita coisa, só que você vai assistir, não aqui no YouTube, mas no Rumble ou no Odyssey. Então os links estão aqui embaixo, é só você clicar, você é dirigido pra lá e assiste por lá, porque não dá pra postar esse vídeo aqui, tá bom? Mas, então já se liga aí no vídeo do Lambo, na sequência, né? E colabore, pessoal. Olha, ainda tem duas vagas pra virar personagem, vocês podem adquirir junto todos os seis HQs que eu já lancei, dividindo em até seis vezes no cartão. Tem convite VIP pra festa de lançamento na Alebar, ir com direito a jantar, vai ser incrível. Então não deixe de participar, tá bom? Diversão saudável pra você e pra sua família, tá bom? Então participe. É isso aí, pessoal. Assista! Quem tem um amiguinho desse sabe a diferença que eles fazem nas nossas vidas. E esse é o tema da minha próxima história em quadrinhos, chamada Lambo. A história de um cachorrinho que ajuda o seu dono a formar uma família. História encantadora pra crianças e pra papais também. Então não perca tempo, entre no catarse.me barra Lambo HQ e garanta o seu. Além disso, vão ter combos incríveis com os meus outros seis quadrinhos. Vai ter pôster, adesivo e o mais legal é você e o seu pet vão poder virar personagens da história. É isso aí. Mas são vagas limitadas. Então corra, não perca tempo, entre no www.catarse.me barra Lambo HQ e se apaixone com essa história.